É... Ah... Baby TV Em seus lugares todo mundo vai começar! Onde moramos é um lugar feliz Com grande sorriso o dia todo nós brincamos Os mistérios que resolvo não são grandes e nem pequenos Embora nos provocamos bons amigos nós seremos Eu nunca erro não Está arruinando o nosso sal Não estou! Já cuidou! Garotas! Eu vou levar os pequeninos Eu vou levar os pequeninos Vai ser legal viajar Vamos gostar! Elefante, elefante e atardão E o rato não é não Vamos cantar e brincar O que é que eu ia falar? Olhe para eles, não são maravilhosos? Onde moramos é um lugar feliz Então por que você não vem ser feliz também? Mundo dos bebês Mundo dos bebês Mundo dos bebês Um... Dois... Três... Viva! Viva! Minha vez Agora é minha vez Agora é minha vez Eu também estou fazendo aniversário novo E eu sou um ano mais velho que o rato Então terão que me balançar quatro vezes Um... Dois... Três... Quatro... Oh... Isso foi tão divertido Mas foi estafante Rato, você também está cansado? Oh, sim, sim, sim Eu estou muito cansado Bom, estamos todos cansados Sim, estamos todos cansados Então é isso Adeus, pessoal Obrigado por vir a nossa festa de aniversário Adeus 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 Nós tivemos uma festa maravilhosa, não foi, rato? Maravilhosa, maravilhosa Foi verdadeiramente maravilhosa Mas ainda resta uma coisa importante que nós não fizemos Sim, é muito, muito importante Hum... Mas o que? Abrir os presentes Abrir os presentes Abrir os presentes Rato, você abre o seu presente e eu abro o meu Mas, elefante, como vamos saber qual é o seu presente e qual é o meu? É... Não importa O mais importante é abrir os presentes É... 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 Olha, um chapéu Uh, olha, um chapéu Rato, eu fico legal com esse chapéu Ah... 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 Elefante, onde você está? Eu não consigo te ver Oh... 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 O que é isso? Olha o elefante! O chapéu que ganhou é muito pequeno para ele! Rato, os chapéus não servem em nós! O que nós vamos fazer? Eu não sei! O que devemos fazer? O que vamos fazer? Aham! É isso! Eu já sei! Elefante, você é grande! Portanto, o chapéu maior é seu! E você, rato, é pequeno! Então, o chapéu pequeno é seu! Rato, você parece inteligente com o seu chapéu pequeno! E você é bem inteligente com o seu chapéu grande, elefante! Viva para nós! Viva! 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 Isso aí! Ei, rato! Sabe o que esquecemos de fazer? O que? Nós esquecemos de comer seu bolo de aniversário! É, tem razão! Esquecemos de comer nossos bolos de aniversário! Uau! Mas que bolo de aniversário grande! Oh! Oh! Mas que bolo de aniversário minúsculo! É, rato! Eu acho que nós trocamos de novo! Nós pegamos o bolo errado! Ah, não! Esse bolo tem o meu tamanho! Oh! Então tá bom, rato! Você é pequeno, logo o bolo pequeno é seu! Oh! Grato pela preocupação, elefante! Mas acho que vou ficar com esse bolo! Muito bom! Adeusinho! Versão Brasileira Centauro BABY TV